Se hoje no teu campo não há flor Se teu sonho em pesadelo se tornou O futuro indefinido hoje está O desespero a vida vê tomar A morte vem levar tudo que é teu Em ser futura teu abrigo quer tornar Era aviçoso e ressequido se tornou Vale de ossos teu caminho vê tomar Parece o fim de tudo pra você Não ter recursos que te possam resgatar Mas pra Deus nem tudo ainda se afindou Volta agora seu agir, seu trabalhar Eu profetizo bênçãos de Deus pra você Vejo tua vida agora mesmo restaurar Vale de ossos vida em Cristo eu posso ver Pela palavra Deus de pé te colocar Dos quatro ventos vejo o Espírito de Deus Vem com o sol em tua vida renovar Mais um guerreiro de Deus Mais um guerreiro levantado pelos céus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O caminho agora o céu vai te levar Glória a Deus Glória a Deus Junto aos anjos para sempre viverá Eu profetizo bênçãos de Deus pra você Vejo tua vida Vejo tua vida agora mesmo restaurar Vale de ossos vida em Cristo eu posso ver Pela palavra Deus de pé te colocar Dos quatro ventos Dos quatro ventos Dos quatro ventos vejo o Espírito de Deus Vem com o sopro tua vida renovar Mais um guerreiro levantado pelos céus Um grande exército de guerra se formar Glória a Deus Glória a Deus Mais um vaso restaurado hoje está Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Exaltado seja o nome de seu Pá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O caminho agora o céu vai te levar Glória a Deus Glória a Deus Junto aos anjos para sempre viverá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mais um vaso restaurado hoje está Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O caminho agora o céu vai te levar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Junto aos anjos para sempre viverá Glória a Deus 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 Mais um vaso restaurado, restaurado Com clara e amor Junto aos anjos para sempre viverá